E ó, o Circuito de Corridas TV Atalaia Planmed é sucesso total e os vencedores recebem a premiação logo depois que termina a prova. Já quem ganhou a corrida Cidade de Aracaju no dia 17 de março, até hoje espera o pagamento da premiação. A gente de saúde Maria Aparecida é corredora de grandes distâncias. O troféu que ela exibe é do segundo lugar na categoria de 30 a 34 anos da corrida que aconteceu no dia 17 de março. Para ela, foi uma das maiores frustrações. É que a prefeitura não pagou a premiação. Uma semana após a corrida, eles nos ligaram pedindo o número da conta, da poupança para depositar o dinheiro. E até hoje nada, né? Deram o prazo de três meses para que esse dinheiro fosse pago e até hoje nada. A corrida Cidade de Aracaju já faz parte do calendário da capital. Vicente também participou e reclama que já foi diversas vezes na prefeitura e nada. Chegaram os 90 dias úteis, aí é nada. Então marcaram para o dia 28 de julho, aí nada também. Aí agora, 10 de agosto, aí nada também. É complicado, mas a Secretaria de Esporte da capital informou que o planejamento da corrida Cidade de Aracaju é feito cerca de cinco meses antes do evento e na época a crise não estava tão forte. Ao encerrar o prazo para o pagamento, ali no mês de julho, a Secretaria constatou que não havia verba para pagar o prometido. Mas Carlos Eloy, que é secretário de Esporte, já se reuniu com o secretário de Finanças, Jair Oliveira. E ele garantiu que a premiação será paga ainda nesse mês de agosto. A gente fica aqui no aguardo.